Meus amores, eu sou o Cacá e olha, hoje é Shopping Carnot, hoje eu retornei em uma das unidades aqui no Shopping Carnot que é a Letícia Modas, é aquela loja RN, é aquela loja de fábrica com o melhor preço do braço ó, vou mostrar gente, porque aqui eu tenho tanto número de telefone já pra você não se perder e não ficar pra trás fazendo aí o seu pedido, a Letícia Moda é uma loja de fábrica que tá há muitos anos no mercado e ó, não tem erro, eu tô do ladinho aqui do Shopping Azulão, o Shopping Carnot fica na Rua Carnot endereço tá aqui na barra do vídeo, lá na descrição do vídeo você tem um link pra clicar e já vai cair direto na equipe da Letícia Moda corre pra cá e vamos conhecer a loja frisa bem, Léo, olha Letícia Confecções Infantil Letícia Confecções Infantil, a gente trabalha com atacado, mas vindo aqui na loja a gente trabalha com varejo a gente tem kit berço, a gente tem uma infinidade e o preço, eu tenho certeza que é o que mais você vai gostar e olha, chegando aqui na loja, a Letícia Moda Confecção Infantil gente, o preço aqui é o melhor, fica comigo até o final, porque aqui o preço é o melhor tô aqui com o dono, proprietário, executivo, que eu sempre falo desse jeito, Anselmo Oi, boa tarde pessoal, muita variedade na loja, vem pra cá hein isso, e hoje a gente tá numa das unidades que é aqui no Shopping Carnot, né Anselmo e nós temos a lá da... da rua Carnot, número 31 número 31 e na Mendes Gonçalves 288 olha que maravilha, gente Anselmo, e hoje, pra os nossos inscritos já ficarem assim curiosos a gente tem peça, hoje assim, aquela mais barata a partir de quanto? tem de R$5,50 R$5,50? R$5,50, R$6,00 olha isso muita coisa nova chegou manguinha, chegou tudo, vem pra cá que maravilha olha, quando eu falo que é novidade, porque só aqui na Letícia Confecções Infantil, nós temos essa novidade ó, gente, eu falo sempre que é detalhes que agrega valores à peça essa é a famosa calcinha bunda rica e ainda mais, não é só a calcinha não, porque ela acompanha olha isso ela acompanha o laço na própria calcinha olha isso e a tiarinha de cabeça a gente tem uma variação de cores muito grande olha, é azul, é rosa, é branco, é lilás, é pink é verde, é amarelinho então você vai ter opções pra ter aí na sua loja o Anselme, uma dessa custa quanto? ela tá R$5,99 R$5,99 uma calcinha dessa aliás, uma calcinha com com a faixinha de cabelo a coisa mais linda, viu? fica muito lindo o Anselme, e o Anselme, ele tava olha, o Anselme é muito inteligente ele falou, Cacá, nós temos clientes que montam kitzinho a coisa mais linda a coisa mais linda então, quer ganhar dinheiro é só vir aqui, montar um kitzinho né? e montar um kitzinho porque, ó, gente você monta o kit com roupãozinho com vestidinho a coisa mais linda você pega um sapazinho cada detalhezinho e a vantagem de você montar um kit separado na loja porque sabe o que você ganha? vocês não perceberam vocês ganham uma faixinha exatamente porque aqui vocês pegam duas faixas exatamente a coisa mais linda como você pegou um desse um sapatinho com uma faixinha dessa tá quanto, Anselme? tá R$6,00 R$6,99? ó, gente, olha sai a R$3,00 uma peça coisa linda você leva o vestidinho então, eu vou fazer o seguinte eu já vou dar uma sugestão Anselme, assim um cara muito inteligente ele falou, Cacá já vamos dar uma sugestão pro nosso inscrito nosso cliente ganhar um dinheiro então, vamos lá, Anselme vamos montar um kitzinho pra cliente ver como que ficaria um vestidinho vermelho aí vinha uma calcinha bunda rica vermelha e um kit um sapatinho e que acompanha o laço e aí ele já ganhava mais um laço mais um laço não é isso? gente, ó aqui a gente montou um kitzinho lindo aí você pode fazer a embalagem pode fazer a caixinha então, ó R$12,00 um vestidinho desse sai quanto, Anselme? sai R$9,00 o vestido R$9,00? R$9,00 ô gente, olha então aqui você não ia aqui você ia pagar R$21,00 em uma duas três quatro cinco peças não é isso? porque, ó isso aqui é seis seis, doze e o vestidinho R$9,00 olha que sugestão maravilhosa e sabe por quanto você venderia um kit desse? por R$70,00 R$50,00 você venderia um kitzinho desse aí nós temos esses roupões que é a pedida do momento né, Anselmo? a gente tem pra menino e pra menina também não é? tem pra menino e tem pra menina tem o rosa tem o pink olha isso olha cada um mais lindo quanto sai um roupão desse, Anselmo? sai R$7,50 R$7,50? ê, maravilha é o melhor preço do Braz não tem outro ó, o Anselmo já fez uma outra sugestão aqui de vestido também ô gente, eu falo que é vestido de festa com muito detalhe e olha custando R$9,00 mesmo esse vestido, Anselmo? R$9,00 o vestido ó ele aqui já fez olha a calcinha o vestido e pode colocar o sapatinho rosa aqui já tá o amarelo vestido amarelo e o sapatinho amarelo gente, olha isso olha que gracinha ó vem, sabe quantas peças aqui? ó mas esse aqui você pode montar, tá? aqui você pode escolher a gente fez uma sugestão pra você ter aí uma opção de presente na sua loja ou se você é revendedor em casa mas aqui você pode entrar em contato lá no link do vídeo lá no link da descrição e ó pode escolher aí cinco calcinhas branca, vermelha rosa e você ter opções na sua loja ô gente pode pegar aqui vestido desse com força porque um vestido desse custa só nove reais é barato demais a gente tem um kitzinho quase montado olha nós já temos aqui uma calcinha um lacinho de cabelo e um sapato e quanto sai um kitzinho desse? sai doze reais doze reais com mais opções olha aí que maravilha várias cores e várias cores olha essas almofadinhas gente, quanto é uma almofadinha dessa, Anselmo? sete cinquenta sete cinquenta é linda e abordada isso é um roupãozinho, Anselmo? é uma toalha a toalhinha e quanto é uma toalhinha dessa? nove reais nove reais, gente com opções de cores vamos pra cá esse sapatinho aqui que é uma delícia, né? é aquela meia sapatinho é isso? é meia 3D meia 3D? é ah, com símbolos de personagem e tá quanto um desse? ela tá seis e cinquenta seis e cinquenta e o pacote com doze sai setenta e cinco reais um pacote com doze então é melhor comprar o pacote, né Anselmo? então já dá um clique aí já pega o pacote fechado e esse aqui, Anselmo? que é lindo ela tá cinco e cinquenta e o pacote com doze tá sessenta reais ô gente, olha isso você pode formar seus kitzinhos olha, xodó da titia xodó do titio olha que lindo agora vem pra cá pro paredão de bode conjuntinho saia, vestidinho masculino feminino ô gente aqui é confecção própria aqui é fabricante e fabricante sempre sai na frente ô Anselmo esse paredão, por exemplo esse paredão, por exemplo a unidade aqui sai a quanto? é sete e cinquenta qualquer um desse qualquer um tanto masculino como feminino então meus amigos meus clientes se você chegar aqui e falar cacá, eu fui lá no Anselmo eu fiz a festa porque, ó deixa eu te mostrar todos com o target personalizado da Letícia Moda Infantil uma loja séria idônea que envia pra todo o Brasil olha cada um ó gente se eu for pegar aqui são mais de quinhentos modelos eu vou ficar assim o dia inteiro aqui gravando mas olha eu vou mostrar aqui por cima mas nós temos o catálogo né Anselmo? tem o catálogo maravilha olha esse aqui que lindo gente ó olha o tanto de opção que eu tenho na verdade sempre vai duas peças olha não sei quando é macacão mas olha isso olha cada um mais um eu tô aqui na parte do masculino frisa bem Léo é a parte do masculino olha cada um ó gente olha esse aqui olha as peças estão todas práticas ficadas porque assim pra preservar porque a gente trabalha com RN então tem que ter né sempre um cuidado né Anselmo sempre um cuidado e isso aqui a Letícia Confecções Infantil tem sempre esse cuidado pra vocês olha esse que lindo olha gente da âncora e o sucesso de venda que é os roupãozinho né gente isso aqui fica uma maravilha e tem opções de cores corre pra cá porque eu tenho mais novidades olha esse aqui começando aqui o paredão só vai pagar R$7,50 numa peça dessa é muito barato olha esse vestido nossa Anselmo que peça linda que peça olha a qualidade a qualidade nossa que peça linda olha isso e esse é só R$7,50? R$7,50 menino do céu é muito barato eu acho que eu queria abrir uma loja dessa e comprar de você olha essa aqui que linda cada uma mais olha essa gente olha aqui ó paredão infantil masculino e feminino olha esse aqui que lindo gente olha isso só R$7,50 se você trabalha com infantil e quer adquirir as peças notícia confecções infantil e você já quer ser um revendedor ou gente pode vender isso aqui a R$15 ganhando pouco ganhando pouco na sua cidade aí você me fala Cacau e os roupão feminino tá aqui ó olha que graça olha que lindo roupãozinho infantil só R$7,50 e olha recebi muitos elogios porque tinha muita gente que já entrou no meu canal falando que comprava as peças da Letícia né e eu fiquei muito feliz porque já conhece a qualidade já conhece a mercadoria sabe da procedência e aí eu fico muito feliz aí eu volto aqui pra gravar quantas vezes vocês quiserem ô gente e sucesso aqui na Letícia confecções infantil eu vou te contar uma coisa o Preco sou esse rapaz aqui ó ô Anselmo e esses vestidos de festa o idealizador foi vocês né foi esse foi eu sou o primeiro a vender esse aqui no Braz e não dá conta não dá conta porque ó você pagar R$23 mas todos vêm com alguma coisa vem então não é só o vestido não ah entendi quer dizer é R$23 com a calcinha e o sapato e a faixinha de cabelo e a faixinha ô gente eu pensava que ele ia falar Cacá esse vestido aqui é R$35 mas ô gente só R$23 então vem uma peça duas peças três peças quatro peças por R$23 olha a calcinha bunda rica é lindo 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 de verdade lindo e ó gente olha isso lindo lindo tem azul tem branco e esses daqui Anselmo esses daqui são R$10 R$10 um vestido desse R$10 a qualidade dele nossa eu já vi aqui a renda gente olha que capricho olha que capricho esse vestido que vestido mais fofo por R$10 por R$10 e a gente tem variação de cores dá um clique na tela e você pode aí pedir Léo mostra esses daqui é vestido de festa no RN aqui na Letícia e esses daqui Anselmo são R$9 R$9 um vestidinho desse gente olha o tecido a qualidade renda sempre vem com detalhes que agrega valores à peça então corre pra cá é só você fazer o seu pedido aí daí a gente mostra tanto vestido lindo aí tem que mostrar isso aqui gente olha isso vou te contar uma coisa ó aqui tem uma peça duas peças três peças quatro peças com virapé não é isso? gente e sai quanto um desse? sai R$23 R$23 também lindo 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 com variação de cores olha olha que toquinha e a qualidade viu aqui Anselmo a Letícia preza na qualidade aí nós temos também esse tipo modelo de saída né que é um charme é um sucesso olha isso olha que coisa mais linda gente olha que capricho e quanto sai uma dessa? R$40 ela é completa R$40 completa tá com muito preço olha eu já vi aqui a R$60 essa aqui o Anselmo eu creio que seja o único que vende a R$40 tá porque preço e qualidade é o que ele tem nós temos feminino nós temos masculino nós temos a naninha que é um sucesso ó as naninhas que são um sucesso e custa quanto uma naninha dessa? R$13 gente olha que gracinha por apenas R$13 olha a qualidade dessa naninha olha isso olha o pregador de chupeta olha o pregador ó olha o que eles prezam na qualidade no design diferenciado gente muito bonito só R$13 Anselmo R$13 é o mais barato do Brás eu vou batizar Letícia Confecções como a rainha do Brás mais barato eu vou batizar só aqui tá porque ela já tem o nome patenteado que é Letícia Confecções Moda Infantil agora vamos pra cá kit de bolsa né que é um sucesso também agora eles vão matar eles do coração agora é 4 peças por R$80 ah não deixa eu ver se eu tenho espaço pra cair no chão porque o meu bordão é mais barato que é pra cair no chão 4 peças por R$80 ô gente 4 peças por R$80 ainda térmica e ainda vai a térmica olha isso e olha a qualidade o design diferenciado detalhes que agregam valores a peça e ainda vai a desquentar a mamadeira manter quente frasqueira manta térmica o trocador por R$80 esse preço você não acha em lugar nenhum e temos kit com duas R$50 ah tá mostramos o kit com 4 peças e o Marcelo falou que R$50 com duas peças R$50 com duas peças gente do céu tem várias cores e várias cores ali é verdade olha que lindo tá ali olha que lindo ô gente só R$50 olha eu quero que você já deixe esses telefones aqui da Letícia congestionado faça seus pedidos aliás não vai ficar congestionado que a gente tem o Anselmo falou Cacá eu contratei mais gente pra melhor atender você tá pra melhor atender quem tá do outro lado pode falar Anselmo tem sete vendedores sete vendedores pode chamar aqui e arrepiar arrepiar a gente envia correio pro Brasil todo transportadora entrega todos os ônibus na região do Brás exatamente entrega Santa Efigênia também a gente ótimo por aqui pela redondeza entrega todo lugar ótimo é só chamar a gente e vem com nós ó deixa eu mostrar aqui já pra vocês eu tô gravando aqui mas os ônibus já estão mostra aí Léo esse ônibus isso aqui é um dos ônibus um dos tá que tá que tá indo embora já com suas bagagens com suas compras mas eu tô do ladinho do Azulão tem um maior estacionamento de ônibus aí tem Azulão Porto Brás Shopping Canidé aqui é o maior foco de ônibus que nos estacionamentos a gente tá em volta aqui do Shopping Carnot e onde você pode adquirir sua mercadoria e transportar até o ônibus da sua cidade que são os ônibus de excursão Anselmo algum recadinho pros nossos clientes nossos inscritos então eles podem vir a gente tá trabalhando nesse horário do governo mas o horário aqui da loja aqui do shopping a gente abre das duas da manhã até as dezesseis horas ô maravilha das duas da manhã até as dezesseis olha isso aqui é fácil acesso aqui é cheio de banca aqui na rua sim 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 é um lugar bem tranquilo aqui maravilha então olha das duas da manhã até as dezesseis horas você pode adquirir olha aí Léo mais ônibus Léo mostra aí a gente tá assim olha é só você pedir sua mercadoria que tem ônibus à vontade pra você levar ô gente não deixem de compartilhar se inscrever e quando se inscrever aciona o sininho pra receber as notificações do YouTube principalmente aqui da loja Letícia Confecções Infantil beijos e próximo vídeo